Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que eu estou completamente apaixonada e eu aposto que muitas meninas também estão usando bastante eu queria mostrar alguns pra vocês que eu tenho e o assunto de hoje já tá dizendo aí no tema, são batons líquidos gente, eu tô usando muito, batom comum eu nem tô usando mais porque eu tô muito viciada nos batons líquidos e quero mostrar os que eu tenho pra vocês, os favoritos na verdade porque eu não consegui achar todos aqui e também quero pedir algumas dicas pra vocês quem tiver um batom líquido legal aí, queira indicar algum pra mim só deixar aqui nos comentários então vamos começar esse vídeo logo, parar de conversa mas já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá então meus amores, eu tô usando muito batom líquido uso toda hora, todo dia, inclusive tô usando agora e vou falar dos favoritos aqui pra vocês pra já vou falar o que eu acho de cada um, bem rapidinho saiu umas cores novas, saiu uns metalizados novos que eu tô completamente apaixonada mas enfim, vou mostrar os que eu tenho aqui agora e depois que eu for comprando, vou achando mais alguns aqui em casa perdido, no carro, na bolsa eu gravo outro vídeo pra vocês, tá? então vamos começar os meus favoritos, favoritos são os metalizados e eu tenho dois super favoritos que eu uso pra caramba e os dois são da Zanf eu não sei se vocês conhecem a marca mas tudo que eu uso da Zanf eu gosto bastante e geralmente o que eu já usei da Zanf o que eu uso são os batons líquidos eu só tenho metalizado eu não tenho um comum aqui pra mostrar pra vocês mas a sombra também, eu usei a sombra deles e adorei então é uma marca que me agrada muito os produtos são bem legais pra quem não conhece, vale a pena pesquisar então tá aqui, ó o primeiro que eu mais tô usando eu mostrei pra vocês no Snap várias vezes inclusive se você ainda não me segue no Snap é só você me adicionar Marcela.Agata A-G-A-T-H-A espero vocês lá que eu tô gravando bastante coisa no Snap pra vocês mas enfim, é esse daqui, ó olha a cor dele aqui, ó é o Zanf 12 horas metalizado a cor 11 secreta tô muito apaixonada nesse batom a cor dele é muito linda ele é um metalizado maravilhoso destaca muito nos lábios dura realmente 12 horas e eu tiro ele geralmente com lencinho umedecido ou com aquelas toalhas que tiram maquiagem, sabe? inclusive quero gravar um vídeo pra vocês depois falando sobre essas toalhinhas que tiram maquiagem eu não sei se vocês conhecem mas são divinas eu vou contar pra vocês em outro vídeo mas enfim, ele realmente dura bastante não craquela não tem gosto de nada tem um cheirinho super gostoso então essa cor é a 11 secreta o outro da Zanf que eu uso bastante é esse roxinho aqui eu não tenho mais a cor pra falar pra vocês porque saiu mas ele é um roxinho bem, bem metalizado mesmo vou passar aqui na mão pra mostrar pra vocês olha só vou passar aqui e ele também dura super olha que lindo é um roxão lindo e a mesma coisa desse daqui dura bastante tem cheirinho gostoso não craquela e eu sou apaixonada uso super um que eu uso muito no dia a dia tanto pra trabalhar quando eu ia pra faculdade nossa, eu usei muito é esse da Vult eu ganhei ele na Ikezaki é longa duração batom líquido mate cor 01 ele é a cor 01 vou passar aqui também pra vocês darem uma olhadinha aqui a cor dele gente essa daqui é esse que eu tô usando é um rosinha bem bebê é um nude adoro o primeiro batom líquido que eu comprei foi esse da Eudora eu também não tenho a cor dele porque saiu o papelzinho mas eu acho que ele é um rosa queimado sabe gente eu não sei ele é um rosa assim bem fortão na câmera acho que ele vai parecer meio vermelho essa cor aqui ele é um rosão rosão a luz tá pra cá vou ver se eu consigo pegar melhor é esse rosa eu usei muito ele ainda tem bastante mas eu uso demais ele também dura bastante tempo só que ele não é tão duradouro que nem esse da Vult e da Zanf ele dura um pouco menos mas também não chega a craquelar eu gostei bastante super uso então super recomendo pra vocês agora eu tenho os últimos aqui são só esses aqui eu não vou fazer o vídeo ficar muito extenso pra não cansar vocês mas eu também tô usando muito por isso que eu trouxe eles e eu ganhei ele eu recebi ele de uma loja eu vou deixar o contato aqui embaixo de onde vende pra vocês conferirem quem for aqui da região eu não sei falar o nome dessa marca vou deixar o nome dela aqui embaixo eu acho que é Chines Chines Batom Mate eu não sei falar o nome pra vocês é super novidade pra mim eu não conhecia mas aí esses dias eu fui gravar vídeo eu falei nossa eu tô sempre usando os mesmos batons já tô enjoada eu quero cor nova e gente olha essas cores aqui totalmente diferente esse rosinha nem tanto mas ele é bem pigmentado ele tem uma cor bem forte vou passar aqui pra vocês darem uma olhadinha ele é bem rosão olha aqui inclusive eu acho que é ele que eu tô usando não não no último vídeo eu tô usando roxo no vídeo falando sobre coque de cabelo eu tô usando esse daqui esse daqui eu usei em um ou outro eu não vou lembrar agora pra falar pra vocês mas eu gostei muito aqui olha vou mostrar a cor dele pra vocês é o do último vídeo falando sobre coque de cabelo é esse roxão aqui ele é muito roxo esse daqui a cor é interação também é dessa mesma marca e ele eu não sei porquê mas ele pra mim lembra um rosinha milkshake sabe? milkshake de morango essa cor aqui olha é um rosa meio pálido mas ele é lindo ele é bem fininho ele não tem uma duração muito grande mas ele também não craquela o que que acontece? aqui dentro quando você começa a falar começa a salivar fazer assim ele sai um pouquinho aqui dentro mas ele não craquela ele não deixa o gosto ruim só que ele também não tem nenhum cheiro cheiro gostosinho que nem esses outros que eu mostrei pra vocês mas gente pra uma marca nova que eu nunca ouvi falar eu achei eles muito bons a cor é muito linda muito viva então super indico pra vocês também quem quiser pesquisar depois e o último que eu tenho aqui é da Dylos é só apaixonada pela Dylos porque eu conheci a Dylos pelo Youtube mesmo com a Bia enfim adoro os produtinhos acho muito bons eu uso muito Dylos sempre mostro pra vocês e esse batom eu recebi ele é batom líquido Dylos 30 coque alto a cor dele é o 30 e ele é tipo um salmão gente eu confesso que eu ainda não usei muito mas ele tem uma cor muito linda quase não tem espaço na mão mais essa daqui ó não vai aparecer pra vocês direito mas é meio que um salmão é a Dylos acho que eu não preciso falar muito pra vocês né é muito bom também não craquela ele não tem cheiro de nada mas ele dura bastante também só que ele é o meu último favorito eu confesso que eu tô usando mais os outros esse da Vult vocês sempre me vê muito todo mundo pergunta qual que é e eu gosto muito dele mas enfim os queridinhos batons líquidos são esses todos eles eu vou deixar listado aqui embaixo pra vocês porque né são muitos não vai dar pra decorar todos mas como eu não sei o nome da cor de todos gente eu vou só deixar listado ali tá então é isso já falei demais o vídeo tá ficando longo como sempre agradeço sua atenção sua participação um super beijo gente não se esqueça de se inscrever no canal tá bom até o próximo vídeo tchau